Olá senhoras e senhores, eu sou o Radz e estamos de volta para mais um vídeo aí como vocês estão. No vídeo de hoje vamos falar das speedruns que ninguém ainda teve a pachorra ou coragem de realizá-las. Por algum raio de motivo, são jogos aí que tem speedruns em diversas categorias, mas alguma categoria o cara não faz, os caras não se arriscam porque ela é muito difícil, muito impossível ou simplesmente é falta de interesse. Nós iremos ver hoje aqui na sessão da tarde, vamos falar aí então das speedruns que ninguém ousou a fazer, pelo menos até a data desse vídeo, né? Quem sabe no futuro apareçam uns loucos para isso, mas enquanto isso ninguém. Então, antes de começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, minhas redes sociais estão passando na descrição aí, Facebook, YouTube e Instagram, me sigam lá se vocês puderem e sentem aqui no colinho, vambora amigos. Começando aqui com o Final Fantasy 9, que voltou ali para aquela pegada um pouco mais medieval de Final Fantasy, depois de muito tempo, esse daqui é um dos Final Fantasy favoritos de muita gente, é considerado um dos melhores também, só que ele não é tão famoso quanto o Seth, mas ele é um Final Fantasy muito bom. Porém, como todo Final Fantasy, eles demoram muito tempo a se zerar, cara. Você for ver o recorde de qualquer Final Fantasy, praticamente, tipo o Seth, o Kenzie, qualquer um vai passar ali das 6 horas, no mínimo, no mínimo vai passar esse tempo. É um tempo relativamente longo para uma speedrun, e Final Fantasy 9 não é diferente, tanto que, neste momento, ninguém ainda se ousou a fazer a speedrun de 100% do jogo, seja coletando todos os itens ou pegando todos os troféus novos aí do jogo, ninguém ainda se arriscou. Embora, tipo, Final Fantasy 7, tem a gente que fez já speedrun de 100% do jogo, o 9 não. O 9 ninguém ainda tentou fazer, e tem alguns motivos o porquê disso, e também é bem complicado de se fazer, ninguém se animou, porque ela é relativamente muito cansativa de se fazer. Isso porque já fizeram um TAS, uma atual assistente speedrun, que basicamente é um computador jogando e configurado para poder fazer como se fosse uma speedrun perfeita. Isso aí é usado para muita gente, para poder se basear e tentar fazer o seu speedrun mais humanamente possível. Porém, o TAS é basicamente, né, os TAS ali, eles vão sendo corrigidos, mas basicamente, eles são a prova de erro. Então, poderia-se dizer que o TAS é basicamente a speedrun perfeita, né, que humanamente é basicamente impossível chegar no nível do TAS, isso porque ele manipula as coisas, ele consegue fazer as coisas para dar tudo certinho. É muito difícil, né, ainda mais no jogo longo, você chegar ao TAS é quase impossível. E só o TAS, velho, que criaram para passar ali os 100% desse jogo, ele vai mais de 10 horas, mano. Tipo, são mais de 10 horas numa speedrun perfeita. Então, muito possivelmente, as speedruns Final Fantasy IX de 100%, seriam entre 20 horas, talvez, até 25 horas, relativamente muito longa. Isso porque tem momentos do jogo que você tem que farmar pra caramba, ou você tem que ser rápido, sério, o jogo meio que te obriga a fazer uma speedrun também, que é para você conseguir uma das espadas mais fortes do jogo, você tem que conseguir chegar até ela com menos de 12 horas de jogo. Então, ele requer alguns processos, alguns farms, que deixam o jogo difícil, né, deixam o jogo bem mais longo e complexo. E por isso que é esse tempo todo aí, é um trabalho muito gigante que ninguém ainda deu a cara pra fazer. Não sei se é por causa de popularidade, né, porque tem jogos ali de espijolantes por 70 horas, 30 horas, que provavelmente é muito maior do que seria de Final Fantasy IX, mas ainda assim ninguém decidiu realizar tal feito e ser o único a bater esse recorde, pelo menos, por enquanto. Outro jogo aqui, temos The Elder Scrolls V Skyrim. E, bem, Skyrim é um jogo gigantérrimo, e as suas speedruns são divididas em quests, geralmente, mais famosas, tipo a quest The Dark Brotherhood, quem faz mais rápido, ou a quest principal, por exemplo. Porém, como em muitos jogos existem o tal do 100%, ou o verdadeiro 100%, em muitos dos casos, que é algo que eu acredito que nós nunca veremos uma speedrun desse tipo, pelo menos não em Skyrim. Isso acontece pelo fato de que existem, no total, 273 quests dentro do jogo. Tipo, é muita quest. E eu fiz um cálculo meio aladane-se à vida, e coloquei assim na média, colocando essas quests como se elas tivessem durando 5 minutos de média. Com certeza tem quests que vão pra mais, e quests que talvez sejam bem curtinhas. Só com 5 minutos de média em cada quest, levaria pro cara fazer 22 horas. Então, se colocasse nesta base. Obviamente, esse tempo é muito maior. Eu acredito que se fossem a tentar fazer um 100% do Skyrim com todas as quests, seria lá pra mais de 5, talvez 60 horas. Fora que a gente não tá falando apenas de side quests, né, pra fazer o 100% do jogo. Tem livros que você tem que ler pra caçamba. Tem, tipo, magias, armas, armaduras, upar personagem. Então é um conjunto todo que levaria muito tempo pra fazer isso numa speedrun fragmentada. O cara tem que ser muito viciado pra conseguir fazer isso. Teve gente que já fez ali runs do jogo em 100%, mas não especificamente pra poder ser rápido numa speedrun. Entendeu? Teve gente que já fez isso. É possível fazer. Agora, numa speedrun, pra poder tentar conseguir focar nisso, chegar muito rápido ali, ainda ninguém ainda se arriscou. E temos aí o Animal Crossing New Horizons. Animal Crossing ficou extremamente popular e vendeu muito bem esse novo jogo. E foi muito ali aceito pelos fãs. Mas a gente tá falando de um jogo meio que, tipo, de gerenciamento de uma ilha inteira, tá ligado? De você lidar com personagens coletáveis. Então é um jogo extremamente grande. No passado, no Animal Crossing 2002, teve um doido que estreou a categoria de 100% coletando tudo em 72 horas. Isso daí foi melhorando e o recorde hoje mundial é de 20 horas. Porém, o Animal Crossing New Horizons absolutamente nenhuma alma ainda tem tool o 100% do jogo. E, por enquanto, nada ainda. E olha que o jogo é bem popular. Ficou bem popular, né? Assim que saiu, ele fez um barulhinho. E ainda assim, ninguém se ousou a fazer o 100% total desse jogo. O jogo tem várias coisas pra se fazer, né? E as categorias são divididas ali em coisas mais simples. Tipo, objetivas de se fazer. Seja você pagar o primeiro débito que é a espetiva mais rápida ou pagar todas as dívidas que você tem que pagar. Isso daí dá pra fazer. Mas o 100% nada ainda. E, cara, é muita coisa que é o Animal Crossing. Seja você, tipo, catalogar todas as espécies de inseto que você acha no jogo. Pescar todos os peixes possíveis. Vai ficar séculos pescando. Conseguir todas as ferramentas de ouro. É muita coisa. É um detalhezinho ali. Principalmente pós-game, endgame ali que tem pra fazer. Então, é um jogo extremamente complexo de se fazer o 100%. E, provavelmente, muito demorado. E, provavelmente, é por isso que ninguém até hoje se arriscou a fazer speedruns só aqui. Resident Evil 2, ele ficou bem popular. Até hoje, ele é bem popular nas speedruns. E Resident Evil 3 também tá meio que seguindo o mesmo caminho. É bastante gente colocando recordes diariamente ali no jogo. E tem uma competição muito boa. Porém, desde que o jogo saiu, ninguém, nenhum, numa das categorias ali, conseguiu zerar o jogo no modo inferno. E só na faquinha, no low percent. Nos consoles. No computador, isso já foi feito por algumas pessoas. Embora seja por apenas duas, o que é um número bem baixo. Nos consoles, ninguém se arriscou a fazer tal feito. Então, tipo, essa categoria no console de conseguir zerar o jogo no modo mais difícil só na Facation, com exceção do final, e sem fazer nenhum upgrade, seja de até armazenamento dos itens, ninguém ainda conseguiu a tal pachorra ainda de fazer isso, seja no PS4, seja no Xbox One. Não se sabe porquê, por mais que o público que faz speedrun nos consoles é um pouco menor, ele não é bizarramente menor igual nos PC, tá? O PC é um pouquinho maior. Porém, o PC tem esses recordes e o console não. Ninguém ainda conseguiu fazer, mas isso é um daqueles recordes que eu acredito que um dia vai ter. Um dia vai sair. Iwanna Be The Guy e a speedrun sem falecer. Basicamente, alguns jogos difíceis, a galera gosta de fazer speedrun, eu já até falei aqui de Dark Souls que foi zerado em speedrun sem morrer uma única vez, sem tomar dano. Porém, Iwanna Be The Guy, ainda ninguém conseguiu tal feito. Ninguém conseguiu zerar ele num tempo rápido e simplesmente sem morrer. E se você for ver o recorde mundial desse próprio jogo, de tão difícil que ele é, o cara, ele morre algumas vezes, sim, e volta. Normal. É um jogo praticamente impossível, talvez, de se zerar, sem morrer, né? E eu acho que ninguém ainda tentou fazer tal feito. Deve ser porque é muito complexo, porém já conseguiu não fazer a speedrun de Kaizumaru sem morrer. Quem sabe algum dia? Ou será que é impossível? Eu não sei. É um jogo extremamente complexo e o cara teria que respirar esse jogo por muito tempo e treinar muito pra conseguir fazer uma speedrun sem falecer aqui. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar contribuir com aquele like boladão pra ajudar a nós e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito por aqui. Isso ajuda bastante, vocês não têm noção. É um negócio incrível há muito pouco tempo pra se fazer e ajuda demais. Então é isso. Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. Beijo no popô. É nóis. E fui. E fui.